Olá rapazes e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez vou fazer aqui uma reaçãozinha a um jogador que é um pouco desconhecido mas que as equipas são interessadas, Barcelona, Manchester United, Chelsea e Benfica estão interessados neste jovem jogador que é o Thalys Gomes do Palmeiras que tem sido muito destacado na capeta de sub-reportatriz do clube brasileiro de apenas 19 anos e vem se destacando imenso no futebol do Brasil, portanto só vou ter que ir ver um vídeo de 6 minutos de alguns lances dele, portanto não esqueçam de deixar o seu like e deixar o seu like e deixar o seu subscrever no canal até agora seria para vocês não poderem mais nenhum vídeo, rapazes já sabem se vocês adorarem este vídeo e adorarem o conteúdo do meu canal e se vocês são bem fiquichas principalmente não esqueçam-se de partilhar este conteúdo ao máximo e o meu canal também para me ajudar a chegar quanto mais rápido e melhor aos meus inscritos os meus inscritos quando dizem que tem mais informações, vamos lá ver o que é que este Thalys faz dentro de campo Bora lá meu people, o que vamos aqui ver o que é número 9, vamos ver o que é que vai acontecer com este minuto daqui uns 2, 3 anos o que é que vai acontecer com este minuto daqui uns 2, 3 anos e vamos ver o que é que vai acontecer com este minuto daqui uns 2, 3 anos grande gol BOOM 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 o cara não se esqueceu pouco arregalhado o bem o mais um bom gol o ok parece que é mais um o em que retexista serão avançado de área vai buscar a bola o meio-campo a cabeça também o somente também o meu crescimento das duas ter uma graça de visão é no cruzamento mais um gol do gajo E aí E aí é bom não sei que é o grande paz a nossa bela caneta é passo atrasado o que é que eu sei que é bom tá muito bem e como eu disse rapaz ela tem aquela característica de ser pode empurrar com um ou dois adversários para cima dele e esse querer meter no estranho e não se a velocidade também gosta de se meter nas flancos o momento bom e é que eu tenho equilíbrio é forte fisicamente se boa finalização em bovisão de jogo e isto o que eu falha antes é alto e em corrida também em esquilo o e ele cai nas pontas o cano nas laterais nossa grande passa aqui na mãe e a cabeça E aí E aí E aí não sei eu não vou dizer que isto poderá ser uma aposta agora não é porque até pode ser pode jogar na equipa B não é mas desculpimento que fica que a carga tanto tinha para jogar na equipa B eu penso que poderá pode ser uma aposta futura não é porque não sabe se o Marcos e o Norte após começar esta temporada pode ter uma época do caralho que se quer ir para um grande clube e também pode também flopar diz cara que não e fica ter que ir a procurar novamente de outro jogador né é mas é um jogador que como vocês não quer ver vai até o meio-campo e acho para também para os seus meus colegas poder aproveitar o espaço que ele deixa empurra um adversário atrás dele e é isto é muito bem ele aguenta ele aguenta duels físicos e a raça que é grande gol é muito bem a raça que remate na barriga vás é muito bem a nossa história é isso não é penalti é um é penalti a e aí é um gol dele e mais uma vez ele aqui um passe né para o número 11 equipa dele o nosso grande lance é mas como eu disse a batada não digo que poderá ser agora o investimento para agora e sim ao futuro né portanto acho que é o instantecedor é muito potencial que eu tenho que cuidados que eu gosto muito apenas 19 anos para se lembro muito novo é muito novo E aí que grande a conta ganhar você mano ele tem a literalmente a idade do João Neves o de peso e é um jogador que tá por aí a ser mas enfim sim maltenha este seu vida pá falando um bocadinho deste tal diz gomes acho que é um bom jogador uma boa promessa tem novo para o Brasileiro é se vier para o Benfica eu penso pode não ser essa temporada para o lado mas caso neste neste jornal e se vier a vamos surpreender imenso porque eu acho que neste momento é o que nós precisamos mesmo é de reforços para aqui para bem não para aqui precisamos sim para equipar mas se os jogadores já estão prontos para atuar cheio de profissões mas enfim rapaziada espalha o que eu pedi um like espalha o que eu posso nos subscrever no canal antes de mais também o Benfica o Benfica Barcelona Manchester United de Chelsea eu dou-lhe neste minuto portanto é isso passo-me os links na descrição do meu Instagram do meu TikTok do meu TikTok do meu Deus do céu no meu Twitter e do meu canal do canal portanto é isso rapaziada se vocês gostarem deste vídeo e adorarem este vídeo não esqueço também de compartilhar este vídeo ao máximo e também o meu canal para nós chegamos aos 1000k até a próxima e fui E aí E aí E aí E aí